Muito bem, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos implementar tudo o que a gente tem que implementar em uma opção aqui no A mesmo, certo? Ou no B, nesse caso, já que a resposta está na B, pode ser aqui também. Depois a gente só copia para os demais, tá ok? Para a gente não perder tempo. Então, é o seguinte, o que eu quero? Eu quero fazer com que, se a resposta correta, certo? Então, vocês já viram que a gente só fez no A e no B, por enquanto, né? Então, se a resposta estiver correta, o que a gente vai fazer? Bom, está aqui, deu correto aqui, e aqui, errado. Correto, errado, certo? E assim, por diante. Ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu também quero que aqui em cima, ele coloque aqui, então, nesse label aqui, certos e errados, essa quantidade dos acertos e dos erros, tá certo? Então, quantas certas e quantas erradas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma variável. Aqui, então, está aqui, certas e erradas. Vai ser do tipo integer. Ok? Aí, quando inicializar o meu formulário, certo? Onde é que está o meu formulário aqui? Deixa eu pegar aqui a estrutura aqui. Quando eu inicializar ele, certo? Aqui nos eventos do formulário, aqui no onShow, aqui onShow. Quando ele mostrar na tela, eu vou pegar essas certas aqui e vou inicializar ela com o valor zero. Certo? E aqui, o erradas também inicia com o zero. Ok? Beleza, está iniciando com o zero, todas elas. E aí, a gente pode colocar aqui, a gente já poderia até mesmo, eu estou pensando aqui, pessoal, se a gente já poderia até mesmo colocar, setar essas certas e essas erradas nos seus respectivos labels. Só para ficar já uma coisa, só para ele já mostrar lá em cima, né? Os certos e os erradas. Posso fazer, ou isso pode deixar em branco, pode deixar vazio, também pode. Aqui, esse cara aqui inicia vazio, está aqui então, não tenho nada, certo? Ou seja, inicia sem nada. Está ok? Ou a gente pode botar o seguinte, certas zero, certo? E erradas zero também. Ou seja, quando entrar aqui, ele vai aparecer isso aqui. Ok? Esse outro aqui, posso deixar vazio. Certo? Porque só depois que o cara clicar, é que vai aparecer se está certo, se está errado. Está ok? Então, por default, isso aqui aparece certas e erradas. E quando eu clicar, aí sim que ele vai fazer uma análise. Vamos implementar, vamos implementar então isso aqui, está ok? Como a B é a correta, eu posso implementar no A também, isso tanto faz, porque no A vai dar errado. Depois a gente copia aqui para o B. Então, o que a gente faz? Se for correto, então as certas, elas vão ser incrementadas. Ou seja, se for correto, certas mais um. Vamos botar assim, uma forma bem simples aqui, bem grosseira, para vocês aprenderem aqui. Vamos botar esse cara aqui também aqui. Ok? Agora, se for errado, então o erradas vai receber o erradas mais um. Ok? Ou seja, estou incrementando aqui o erradas. Botamos ele aqui também. Certo? Beleza pura. E claro que, depois de cada um dos cliques, eu vou querer então que ele receba, lá em cima no nosso label, ele receba essa opção aqui de certas ou erradas. Ele vai ter que receber isso aqui, está ok? Então, vamos lá. Então, o meu label, quantidade de certas e erradas, certas quantidades erradas aqui, que nós criamos o ponto text dele, o que vai receber. Então, para nós não fugirmos do padrão, vejo que ele está aqui, certas, zero. Então, botamos aqui, certas. Certo? E aqui, então, a gente vai colocar aqui essa quantidade certa. Como é que eu vou fazer isso aqui? Então, a gente vai simplesmente concatenar int to estere, int to estere, para nós convertermos os certas para cá. Mais, abrimos aqui, vírgula, e daí, aqui colocamos, deixa eu ver como é que está mesmo, já esqueci, é certas. É certas, ah, daí erradas. Ok, botamos aqui, então, aqui, onde é que está, onde é que está, certas, tá, erradas. Certas tanto, até a gente poderia fazer o seguinte, botar o seguinte, botar aqui assim, botar assim, ok? E aqui, então, mais int to str, aqui a gente vai botar, então, aqui as erradas. Erradas, ok? Vamos executar. O bom, pessoal, é vocês fazendo, testando, ok? E, principalmente, eu que estou ensinando aqui para vocês, né? Então, vamos lá. Clicamos, a primeira pergunta é A. Vejo que está errado, e olha lá o que aconteceu lá. Erradas 1. Vamos fazer de conta que ele foi para a próxima pergunta, tá? Então, a B que acerta, né? Opa, está certo, olha lá. Ah, o B, ele não incrementou. Ah, sim, o B, eu não atualizei esse label, né? Não coloquei esse label lá na B. Ok, ctrl C. Vejo que a gente está fazendo só em 2, que é para a gente não perder muito tempo, né? Então, agora sim, olha só. Olha só, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está aqui, então, vamos lá. Qual é a extensão? A, olha lá, 0. Está errado, então, 1 lá e errado aqui embaixo. B, opa, correto, acertou. A próxima pergunta, vamos fazer, a gente só tem uma, vamos fazer de conta que a gente tem várias lá. Vamos lá, B de novo. Olha lá, está vendo lá? Conforme eu vou indo, olha lá, acerta 5, 6, 7. Opa, agora ele errou, olha. Está vendo? Ou seja, pessoal, está funcionando perfeitamente essa questão aqui, essa questão aqui dos certos, dos errados, da quantidade e também de mostrar o status aqui embaixo. Isso já viram que está funcionando perfeitamente. Certo? Uma coisa que a gente pode fazer ainda é fazer com que ele atualize lá a pergunta que eu estou. Eu estou na primeira pergunta. Então, aqui, esse label andamento, esse label andamento, até a gente vai fazer com que apareça, então, a pergunta que eu me encontro, certo, atualmente. Está ok? Então, vou botar aqui, então, vou botar aqui uma variável aqui em cima. Está aqui, então, pergunta atual. Ou seja, qual pergunta que eu me encontro na primeira, na segunda, na terceira e assim por diante. Aqui também, botamos aqui, então, pergunta atual. Esse cara aqui, a gente pode fazer com que ele já inicie como sendo a primeira, né? Ou seja, estou na primeira pergunta. Ok? Então, esse cara aqui já pode aparecer no on-show, até inclusive. Aliás, quando ele entrar aqui, já pode aparecer até o número 1, né? Aqui no text aqui, aparece aqui já o número 1, ou seja, estou na primeira pergunta. Ok? Estou aqui, até vamos mudar a alinhar. Está à direita aqui. Deixa eu ver aqui o text. Deixa eu ver se eu consigo botar ele. Vou botar, então, pelo menos centralizado aqui. Então, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso fazer com que ele apareça, por exemplo, a 1 de 5, a 1 de 50, a 1 de 80. Então, dependendo da quantidade de perguntas que você vai ter no teu banco de dados. Nesse momento, a gente só tem uma pergunta lá. Está ok? Então, a gente não consegue fazer muita coisa e só tem uma. Então, depois a gente pode acrescentar mais questões ali para poder, então, testar mais. Ok? É isso aí. Então, aos poucos, a gente vai fazendo tudo o que precisa. Mas veja que sempre tem uma coisinha a mais, né? Por isso tem que ser bem analisado, bem projetado. Então, por exemplo, uma coisa importante. Ah, olha aqui, pessoal. Olha só. Veja que eu estou clicando aqui, ó. E ele não está fazendo nada. Somente se eu clicar no botão, ó. Certo? Então, claro que o ideal seria fazer com que, se eu clicasse aqui, ele também executasse, né, pessoal? Então, o seguinte. Então, o que seria simples de resolver esse cara aqui? Simplesmente, quando eu clicar no label da opção A, certo? Ele executar aqui nos eventos, aqui no onClick, ele executa, então, aqui o botão da opção A. Certo? E esse cara aqui, da opção B, iria executar a mesma coisa que fosse, ou seja, seria a mesma coisa que eu fosse executar no próprio botão. Ok? Vamos testar aqui. Ah, não. Pera aí. O que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Ah, não, pessoal. Desculpem. Não, desculpem. Na verdade, eu tenho que clicar não no label, mas sim no LBI. Ou seja, no campo. Deixa eu pegar esse cara aqui também. Ou seja, pessoal, é no próprio listbox. Tá? Então, seria o quê? Vamos procurar aqui, vamos visualizar aqui a estrutura. Está vendo aqui o listbox? Então, seria esse cara aqui, ó. Ou seja, é o meu LBI propriamente dito. Tá ok? Deixa eu arrastar esse cara para cá. Então, no evento onClick dele, no evento onClick dele, iria acionar a opção A. Ah, esse cara aqui, iria acionar aqui, iria executar a opção B. Veja que eu só tenho esses dois aqui, porque a gente vai testar só com os dois. Depois que terminou com os dois, a gente só implementa para os demais. Porque senão a gente faz muito Ctrl-C, Ctrl-V e tal. E dali a pouco, vamos ver aqui. Ó, beleza, ó. Veja que eu estou clicando aqui, ó. Estou clicando aqui e é a mesma coisa que você clicar aqui nesse botão. Tá certo? Até porque é o seguinte, pessoal. Tu vai implementar um aplicativo que nem esse aqui. O usuário final, ele vai querer clicar aqui. Não tem necessidade de você clicar somente no botão. Então, tem que ter a opção do cara de clicar também aqui na resposta. Tá ok? Então, na próxima videoaula a gente continua. Um grande abraço, até mais e tchau.